Nova Inglaterra TV Hoje, como podem observar, da parte de trás, onde eu me encontro, completamente casa esgotada, muita gente onde se encontram não só as celebrações do jantar e do artista, do Paulo Ribeiro, mas também entre nós encontram-se algumas pessoas que estão a celebrar os seus aniversários. Portanto, juntamos o último ao agradável e não só nos encontramos aqui para celebrar e para desfrutar da música do Paulo Ribeiro, mas também para celebrar alguns aniversários que iremos apresentar mais logo. Portanto, não saiam daí, fiquem connosco, temos muito mais para lhes mostrar. No próximo dia 2 de novembro, nós vamos ter aqui um jantar de engariação de fundos a favor do nosso querido Zé Amaro. Como vocês sabem, ele está numa fase menos positiva da vida dele e que neste momento precisa da nossa ajuda. Nós somos uma comunidade que gostamos de nos juntar e que gostamos de ajudar, esta é a melhor forma que nós temos de lhe demonstrar o quanto gostamos dele e o quanto acarinhamos. Portanto, as pessoas que quiserem participar ainda do jantar, fazem o favor, têm tickets com o Joe e com a Carmen, que ainda há alguns disponíveis e gostaríamos de contar com a presença de todos. Também no dia 16 de novembro, vamos ter aqui o nosso querido Tony Rodrigues, que ainda agora acabou de cantar os parabéns, com a sua banda Legacy. Portanto, é uma banda local e que vai levar até nós a festa do São Martinho. Quem é que gosta de castanhas? Mais ou menos. E quem é que gosta da sangria? Pronto. Ficamos assim a 50%. Portanto, é assim, eu vou dar agora a palavra e aqui o palco ao nosso querido Tony Rodrigues e vocês vão passar a divertir-se um bocadinho. Depois eu vou voltar para apresentar o nosso querido Paulo Ribeiro. Mas até agora, Tony Rodrigues, o palco é teu. Na força do amor, na beleza da cor, tá pulsando e não para. Dica comigo que toda a gente tá. Meu amor é só você, seu amor é só meu. Nosso amor é só você, seu amor é só meu. Também sei que você só tem olhos pra mim. Meu amor é só você, seu amor é só meu. Nosso amor é assim. Chora de saudade. Chora de saudade. Chora quando quer parar. Mulher chorona chega de chorar. Uma grande salve de palmas para o Tony Rodrigues que alegra aqui as nossas noites do Primavera. Obrigado Tony, um excelente trabalho. Senhoras e senhores, convosco Paulo Ribeiro. Amigo, por favor, leva esta carta e entrega aquela ingrata e diga como estou. Com os olhos rasos de água, o coração cheio de mágoa, estou morrendo de amor. Amigo, eu queria estar presente para ver o que ela sente quando alguém fala em meu nome. Eu não sei se ela me ama, eu só sei que ela maltrata o coração de um pobre homem. Amigo, se esta cartinha falasse para dizer ao que ela ingrata como está o meu coração. Vou ficar aqui chorando, pois o homem quando chora tem no cuido uma paixão. Não existe mais ninguém no mundo. Vamos viver a vida inteira nesta noite e tentar aproveitar cada segundo. E não me diga nada do que pensa. Pense depois, seja feliz primeiro. Invente um sonho porque o mundo de mentiras É mais bonito do que o verdadeiro. É mais bonito do que o verdadeiro. O que em mim é um só desconhecido. Quem sabe até o que o amor perdido. Eu quero dizer o que tu quiseres. Para que saber meu nome? Vocês. Para saber do meu passado. Eu sou igual a tantos. Eu amarei, mas fui amado. Para que saber meu nome? Vocês. Para saber do meu passado. Longe da tarde. Longe do seu pessoal. Longe do seu pessoal. Vai lembrando ao imigrante. Na sua terra natal. Na sua grande ansiedade. Para ter este viver assim. Mas quando vem a saudade. Chora a saudade sem fim. Longe dos céus. Pai, menino, há de fortaleza Tem feridez Que um dia há de voltar Para o céu, serei Um só desejo a final Poder morrer Em Portugal Ricardo Amaral Obrigado Obrigada José Augusto São muitos São muitos amigos Há 24 anos Que nos cruzamos Na Nova Inglaterra Há 24 anos É Senhores telespectadores Então terminamos assim A segunda noite consecutiva De um grande espetáculo E nada mais, nada menos Com o nosso querido Paulo Ribeiro A quem vamos passar a palavra neste momento E saber qual é a conclusão Que ele tirou destas duas noites Aqui no restaurant de primavera em Tiberton Olá Paulo Olá, boa noite É sempre uma expectativa grande Não é? Virmos do outro lado do Atlântico E chegar aqui e ter esta recepção Nas duas noites Foi caloroso Foi fantástico Foi uma equipa Que esteve por trás disto tudo Que merece os parabéns E vocês são um deles Pelo magnífico trabalho Que fazem Na divulgação Na promoção Na língua portuguesa Eu acho que isso É saudável De todos os lados Quem fica Sempre grato com esse Com este trabalho Este público Que esteve aqui esta noite Esta casa Super Super esgotada São eles que saem daqui Felicíssimos Saem daqui Com a nostalgia Com a alma cheia Com uma realização Fantástica Um fim de semana Que de certeza A certeza A gente tem Mas eu garanto Quase a 100% Que as pessoas Estão realizadas Pelo bocadinho De algumas músicas Não podem ser todas Mas de algumas músicas Um espetáculo Com duas horas e cinco Duas horas e dez E com algumas músicas Que eu e a banda que gravamos Termos aqui Estas pessoas Sempre De princípio a fim Num Num target Excelente Sempre Sempre No ativo Sempre a cantar Acho que é É fantástico Olha Paulo Nós Sabes que adoramos Terte aqui entre nós Muito obrigada Por nos teres Mais este bocadinho De ti Trazer até este lado Atlântico E esperamos Terte cá entre nós Em breve Novamente Esperamos que muito breve E mais uma vez Obrigada Um bom regresso a casa Leva um bocadinho de nós Também para Todo Portugal Claro que sim Claro que estas Estas imagens Estes Estes momentos Estas emoções A gente Tem sempre que as guardar Porque Não estamos Todos os dias Ou frequentemente Com esta comunidade Ao teu trabalho O Olga Ao trabalho do Ricardo Amaral Que consegue dar Notícias Levar A comunicação A manchete Aos quatro cantos do mundo Pelo trabalho Que vocês desempenham A quem nos acompanha Lá em casa Um chico coração E até uma próxima Se Deus quiser Olá João Boa noite Boa noite Acho que foi um sucesso Nas duas noites O Paulo fez Um excelente trabalho Nas duas noites Só tenho que agradecer A ele Segundo tenho que agradecer Também O som As luzes O Ricardo Amaral Com a TV Sex A todo o time A todo o time A todo o time O Tony Rodrigues Também Que abriu os espetáculos Aos nossos clientes Que sem os clientes Nós não temos nada Não é? Que é o primeiro É esses Eu acho que foi tudo Foi tudo um sucesso Foi tudo um sucesso Eu concordo plenamente contigo Nós tivemos aqui Duas noites Completamente esgotadas As pessoas saíram daqui Satisfeitas Com vontade de voltar E por falar em voltar Nós sabemos que Vamos ter aqui Mais dois espetáculos Já O próximo vai ser Em duas semanas Exato Queres nos falar um bocadinho Sobre isso? Sim Nós íamos fazer o dia 2 de novembro Como o Zé Ia estar cá O Zé Amaro Ia estar cá connosco Infelizmente Não pode estar Só nós íamos continuar Com a festa dele So Vai ser uma festa Muito bonita Com line dancing Com a Country As pessoas A prestície Gostarmos que as pessoas Que venham vestidas Com a Cowboy A Country So E quem tiver O mais bem vestido A Country Vai ter um prémio Não seriam Ou eu Ou eu Para seguir Imos ter Então no dia 16 de novembro Imos ter O O São Martinho Com a banda Legacy O Tony Rodrigues Que vai ser também Uma boa festa O Brasil já está a correr Muito bem Nos etiquetes Do Legacy E depois Vem a passagem de ano Já também A passagem de ano Que já estamos a vender Os etiquetes Para a passagem de ano Que é um Vai ser também um sucesso É assim Como os seus telespectadores podem observar Aqui no restaurante de primavera Nós não paramos Quer dizer nós Eles Não param E continuam sempre Com espetáculos Uns atrás dos outros Para diversão E comodidade também Dos seus clientes Só quero esclarecer uma coisa Que o espetáculo do dia 2 de novembro Relativamente ao Zé Amaro É um espetáculo exclusivamente De angariação de fundos Portanto é um espetáculo Que vai ser Todo o dinheiro que for alferido Vai ser enviado E donado Ao nosso querido Zé Amaro Estou correta nisto João? E quero também já anunciar também Que já temos o novo CD do Zé Amaro Quem quiser comprar o CD novo Já se encontra aqui no restaurante Já se encontra os chapéus Já se encontram tudo Só estou contente Que eu pensava que não iam chegar a tempo Mas afinal já chegaram ontem Só quem quiser Chama para a primavera E quem quiser fazer a hora das botas do Zé Amaro Também pode fazer a hora Nós pegamos a hora das botas E mandámos-las vir Pronto Olha Da nossa parte aqui Minha e do Ricardo Só nos resta Agradecer-te sempre Pela tua amabilidade Pela da Carmen E toda esta equipa Que faz parte Destes espetáculos da cozinha É um ambiente fantástico Se não tiver oportunidade de ver Por favor venham Vale a pena Obrigada mais uma vez Eu por tudo E continua com essa garra De continuar a oferecer isto Aos nossos clientes E eu também quero agradecer ao Ao Ricardo Ao Steve Também que fez um excelente trabalho hoje E a todo o pessoal que trabalha para nós Os nossos empregados A cozinha O meu sogro A minha sogra Que também merecem Que eles é que são A máquina É que são a máquina E sem eles E eles fizeram um interessante trabalho E a caidade deles ainda a fazer o que fazem É um espetáculo É verdade São pessoas incansáveis Obrigada João Mais uma vez E vemo-nos então em breve No dia 2 de novembro Se Deus quiser Obrigado É sempre um prazer Tu sabes que é sempre um prazer É sempre um prazer ter-te ver-te aqui Alegras imenso esta gente É sempre uma alegria vê-los a dançar E sei que vamos ter-te aqui com a tua banda Que é uma banda local Já no próximo dia 16 O que é que nos queres dizer sobre isso? Ora Obrigado 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 Toni E é mesmo assim Eu já referi isso anteriormente Por favor adiram esta causa O nosso querido Zé Amaro precisa de nós E nós é a forma de lhe demonstrarmos Que realmente Ele é querido entre nós Não é só a questão de Ele vir cá presentemente Nós vamos fazer uma forma de Irmos até ele agora Dizer-lhe Obrigada por estais sempre connosco Portanto não percam Dia 2 de novembro Com a engareção de fundos para o Zé Amaro E dia 16 de novembro Com o nosso querido Tónio Rodrigues e sua banda Legacy Direito Do nosso querido Paulo Ribeiro Muito boa noite João Boa noite Eu sei que Eu não quis dizer mais um bocadinho Porque tu tens várias funções Dentro do teu papel Mas descreve-nos um bocadinho Quais são as tuas funções Do nosso querido Paulo Ribeiro É basicamente Sou o produtor da banda Da banda Lusa Há 13, 14 anos Que faço as músicas para a banda Lusa Portanto quando o Paulo é solo Faço-lhe o som ao vivo Trato de tudo E com banda Sou baterista da banda Também há 16 anos Portanto faço de tudo um pouco Bem que tu consegues conciliar assim Tantas atividades numa só Epá isso também não sei Já muita gente me perguntou isso Mas vou conseguindo Vou conseguindo Olha faz um excelente trabalho Eu sei que o Paulo Vê-te como Como eu referi anteriormente O braço direito dele Tudo fica em ti Não é? Tens uma grande responsabilidade Sim Mas é um prazer Sempre ter-te cá Com o Paulo E assim Esperamos vir-te cá em breve Há alguma coisa que tu queiras dizer Aos telespectadores E aos fãs do Paulo Ribeiro? Toda esta gente é fantástica Da maneira que nos somos recebidos Vocês Inclusive o Ricardo Toda a gente É fantástica A gente se sente-se às vezes melhor Que está em casa As pessoas tratam-nos tão bem Bem demais Pronto e a gente faz o nosso trabalho Tenta dar o melhor às pessoas É sempre isso E assim Como vocês nos trazem um bocadinho De Portugal para cá Nós queremos vos agradecer Todas as formas possíveis e imaginárias Porque trazeis um bocadinho Daquilo que nós deixamos lá Quando viemos para cá Portanto e assim Mais uma vez obrigada João Obrigada por Por acompanhares este nosso querido Paulo Ribeiro E esperamos te ter de cá em breve Não é? Com certeza Obrigado a todos Obrigado a todos vocês A todos os telespectadores Até se calhar para o ano Não sei Quem sabe Mas não podemos desvendar tudo Não é? Portanto Olha até já E mais uma vez um bom regresso a casa Obrigado Obrigado Até já Como eu estava a referir Temos mais dois espetáculos pela frente Já em breve Dia 2 de novembro Não percam a engariação de fundos Jantar dando a engariação de fundos Para o nosso querido Zé Amaro Por favor Adiram a esta causa Ele precisa de nós E é a nossa forma de lhe demonstrarmos Que estamos aqui para ele Liguem para o Primavera Reservem os teus tickets Eu vou estar cá E espero por vocês Para todos vós Olga Fernandes e Ricardo Amaral Para a Nova Angleterra TV6 Boa noite Tchau 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 Tchau